13 grãos fluvial, um partir do outro e eu acho que é bruxo lanhado lá naquele azulzinho que aparece atrás da rocha tem óleo também a óleo também faz parte de arcana, perfeito óleo também faz parte de arcana, perfeito ok agora parou ok, recupere testes de alta qualidade de definhados tá, esses são itens, não são das caixinhas ok é mais fácil já lhe adotou só mais dois só mais um vou acertar vou acertar tá, parar o gosto, mas ok aaaah próximo próximo ao 2 ops tá, parou ops aaaah 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 aaaaah aah Vamos lá, vamos lá. Tá, das armadilhas de pesca Obrigada Obrigada Mais uma aqui Fechou Ai, 23 minutos ainda Tá, fica pescando aqui Em algum lugar Caixinha, quero a caixinha Já lido Pantinha 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 Mais um pouquinho Pantinha Mais um pouquinho Põe Roubala Pantinha 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 Tchau, tchau. Tá, deixa eu ver quão longe está a cidade, mais ou menos. Ah, mas tem um portal aqui. Melhor que tem mais bruxo ganhado lá daquele lado e tem mais agrião fluvial aqui. Vamos, vamos, vamos. Não consigo subir por aqui. Tchau, tchau. 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 Vamos pegar o clarão no local de teleporte. Ali. Tchau. 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 Aí está você Ainda não há sinal do Vigia Fayed Mas estou feliz em ver você E encontrou linhas e tecidos? Fantástico Isso resolve pelo menos um dos nossos problemas de abastecimento Ok Próximo Aqui na facção tem alguma coisa Oh, não tem uma pergunta Olha só isso A pessoa que é a minha nova melhor amiga Com as galhadas de alce E você caçou alguns dos pumas também? Estou impressionada Os outros são patéticos Mas você não Vejo que a luz continua contigo Nossa, só tem quest da expedição? Quatro minutos Tem mais alguma coisa para entregar por aqui? Tem Abrir Abrir Próxima Onde que é a quest? Vai para trás Aqui Santas pilhas de comida, camarada Você conseguiu tudo da lista Não sei se você está nessa por uma boa refeição Ou uma rica recompensa Mas você merece ambas Com certeza Sabe como vou te chamar? Combatente da gastronomia Enfrentando tudo e todos pela comida Você é uma verdadeira inspiração Acho que finalmente tem alguém com quem contar Você está me bajulando? Suponho que sim Mas não significa que não estou sendo sincera Sério Você é minha pessoa favorita E dessa vez É uma oportunidade de provar um sabor de especiarias E uma vengança à moda antiga O que isso quer dizer? Bom, eu soube de um carregamento de ervas secas e temperos Mas a caravana foi pega pelos piratas perdidos de cataratas do bucaneiro O que você acha de vingar aquela caravana e recuperar essas especiarias? Os feras se alimentam bem Anda! Ok Tá, agora acabou-se Aqui e aqui Tá Onde está o quadro? Aqui Cássia Explorador Cássia Explorador Cássia Explorador E o restaura? Ainda não, um minuto e meio. Ainda não, um minuto e meio. Vamos, vamos, vamos. Ainda não, um minuto e meio. 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 Talvez, eu não tenho um teleporte aqui. Fazer estes dois e teleportar pra cá de volta. Ou fazer estes... E depois fazer estes quatro e ir até aqui e teleportar pra cá. Bom, mas eu vou deixar isso pra amanhã. Ou talvez pra mais tarde. Enquanto chegar... Ok, era isso por enquanto. Muito obrigada por ter me assistido. Tenho uma ótima tarde. E até mais. Bye, bye, bye.